O Botafogo não terá Júnior Santos nesta quinta-feira no duelo contra o Magalhães no Chile, na estreia na Copa Sul-Americana 2023. O atacante não foi inscrito a tempo, não por culpa do clube, segundo o jornalista Gilmar Machado, do canal Opinião Fogo Play. De acordo com a reportagem, um atraso da CBF no envio da documentação para Comebol vai impedir a escalação do atacante. Como também não pode atuar na Taça Rio, Júnior Santos poderá jogar apenas no dia 12 de abril, contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí Tchau, tchau.